Em 2 Coríntios 12, os versículos 9 e 10 falam assim E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias Por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte Tem gente que tem muita dificuldade de entender esse texto Como assim, quando estou fraco, estou forte? Quando estou fraco, estou fraco Quando me fazem mal, eu fico desnorteado Quando alguém vem e fala mal de mim, eu fico acabada Mas o que São Paulo nos ensina É que é nessa hora, é na dificuldade É quando a gente realmente está lá, olha, quebrado E que a gente lembra de que tem um Deus poderoso Que a gente tem um Jesus vivo Que vai nos cuidar E através do poder dele, vai nos levantar É que a gente entende o que é de fato fortaleza E se a gente está em Cristo, a gente pode todas as coisas nele Porque ele nos fortalece E muitas vezes é mesmo só assim, nesse momento de coração rasgado Só passando por angústia, tribulação, deserto, tempestade Que a gente chega perto dele Que a gente abre o coração e que a gente pede Para que ele realmente se mostre a nós Se faça presente em nossa vida E que seja essa presença que invade a nossa alma E que nos fortalece Apesar de todos os pesares Jesus disse, deixou bem claro No mundo tereis aflições Eu venci o mundo Tenha bom ânimo Porque se ele venceu, a gente vence também Então, não reclame mais A gente tem que agradecer por todas as coisas Aliás, a Bíblia fala em tudo dai graças Eu sei que é difícil a gente agradecer Quando a gente está no meio de uma tempestade Mas a gente tem que lembrar Que se hoje a gente está sentindo a nossa alma abatida Entristecida Por conta de vários motivos Ou de um grande motivo É nesse momento Que a nossa alma está sendo trabalhada Que o nosso caráter está sendo moldado E que a gente está ficando cada vez melhor Tendo o nosso alvo como Jesus Cristo Ele é perfeito Tá bom? E é assim, gente Com humildade Entendendo as nossas fraquezas Que a gente fica forte E vai ter uma vida cada vez melhor 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 E vai ter uma vida cada vez melhor